Querido amor Estante, tô morrendo de saudade E não vejo um instante Que revela novamente Querido amor, aqui vai tudo bem Me perdoe se não pude regressar Até hoje não saiu meu pagamento Não foi por esquecimento que não fui te visitar Me espere, amor, me espere Não chores tanto assim Segue junto o meu retrato Pra você lembrar de mim Segue junto o meu retrato Pra você lembrar de mim Se Deus quiser Lá pro mês que vem Eu faço um bar e lhe mando um presente Também lhe mando meu retrato 3x4 Que tirei quando o detista vou sem ti Não repare se a foto vai dar nada Foi a única que pude conseguir Não repare o meu rosto descorado Pois quem vive de saudade não consegue nem dormir Me espere, amor, me espere Me espere, amor, me espere Não chores tanto assim Segue junto o meu retrato Pra você lembrar de mim Segue junto o meu retrato Pra você lembrar de mim Me espere, amor, me espere Eu quero dar tudo pra você Obrigado.